Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer A menção do vento não se cansa de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer A canção do vento não se cansa de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansa de voar Coisas que o vento vem às vezes me lembrar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol da cabeça O sol pega o trem azul Você pega a cabeça O sol da cabeça O sol da cabeça Você não escutou Você não quer identificar Mas o sol foi o total Você não quer identificar Mas mesmo esse dó A verona de pau É o que é do Ribeirão Esse é o seu cheiro natural De coisas naturais Quando eu falava Dessas dores óbvias Quando eu falava Desses homens sólidos Quando eu falava Desse demoral Você não escutou Você não escutou Você não quer identificar Mas isso é tão normal Você não quer identificar Mas mesmo esse dó A verona de pau A verona de pau Eu vou botar o celular assim Gente, ó Vou botar o celular Na lanterna acesa Assim, brumou Isso, liga a luzinha, gente Olha aí que lindo A luzinha pra você não Porque se chamava moço Também se chamava estrada Sonhos Sonhos Que sonho, Deus! Tamo junto! E lá se vai mais um dia Basta contar com o passo Basta contar consigo Que a chama não tem pavio De cantos se faz canção E o coração na curva de rio Rio, 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 rio Que dera, que dera, que dera E lá se vai mais um dia Rio de Janeiro De asfalto e jeito E mora pelas madeiras E tope o meio fio Esquina faz um milhão Quero ver então a gente Gente, gente, gente Gente, 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 gente Tineira, tineira E lá se vai Mais um dia Tineira, tineira Tineira, tineira Se eu cantar não chore não Essa poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda é bastante dançar Bom dia, como vai você? Tineira, tineira 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 Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas no mar Gira a sol da dor de seu caminho Se eu morrer não chore não É só a rua extra e vestido Pra te dar a vida boa A vida rola nessa mesma rua Como vai acontecer? Você vem ou será E é tarde de nós O meu pensamento tem a cor do seu destino Com o girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu destino Com o girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu destino Com o girassol que tem a cor do seu destino Com o girassol que tem a cor do seu cabelo Com o meu pensamento tem a cor do seu destino Com o girassol que tem a cor do seu cabelo Com o girassol que tem a cor do seu cabelo Com o girassol que tem a cor do seu cabelo Com o girassol que tem a cor do seu cabelo Com o girassol que tem a cor do seu cabelo Com o girassol que tem a cor do seu cabelo O seu pensamento tem a cor do seu castigo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu castigo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo O meu girassol que tem a cor do seu cabelo E aí E aí E aí E aí Alô, alô Vamos fazer os nossos agradecimentos aqui Primeiramente eu...